Hey Skygirl, tudo bem? Bom, eu sei que tem muito, muito, muito tempo que eu não gravo, bom, eu tô fazendo umas coisas muito importantes Bom, mas a verdade mesmo é que eu não tinha muita coisa pra falar e imagina se eu ficasse aqui falando sobre nada Vocês não iam gostar, né? Mas depois dessa semana que a gente teve, a gente teve muita coisa e é disso que eu vou falar aqui um pouquinho pra vocês Pra começar, a primeira coisa que a gente teve mesmo nessa semana, semana passada, foi a nossa convenção especial de The 100 E eu não fui, a minha agenda tava muito ocupada e eu não tinha como ir Mas os nossos amigos do The 100 do Brasil foram e eles fizeram uns vídeos muito legais Pra você que não foi, eu vou explicar um pouquinho o que foi A convenção é basicamente os atores vindo e conhecendo os fãs e falando como é gravar, como é a vida lá de ator maravilhoso, rico A verdade, a verdade verdadeira é que não teve muita novidade durante essa convenção Só vieram três atores, mas é claro que isso já fez a nossa felicidade imensa e eles puderam sentir um pouquinho do que é o fã brasileiro A gente também pode descobrir umas coisas muito legais do tipo A gente descobriu que a Elisa toma banho, apesar de não parecer que ela tomava banho E a gente descobriu também que o Thomas é uma pessoa um pouco Seja o que isso você quiser interpretar, ok? Mas aí a bomba mesmo Foi durante a Comic Con em San Diego A gente tava esperando muito por essa convenção lá Porque eles iam liberar trailer, iam liberar spoilers e a gente ia ficar muito feliz Mas isso também não aconteceu do jeito que a gente queria Antes de tudo, eles falaram, soltaram a sinopse da quarta temporada onde não dizia Nada Eu fui lá alguma maluca derrindo de Brasil Nada Não tinha nada demais Eles só faziam um recapitulamento de novo com essa palavra Que eu não sei falar, porque eu tenho que falar essa palavra Uma junção de tudo que eles fizeram até agora, desde a primeira temporada E a gente ficou Tá, vamos esperar a Comic Con Vai ter alguma coisa Chegou o dia da Comic Con Além de vestidos lindos Elenco maravilhoso A gente teve uma prévia do que seria o trailer da quarta temporada Que também disse nada Pra não dizer que não disse nada, né, mostrou a imagem de Pauli sendo destruída Meu Deus E você achou muita gente nervosa E o próprio Jason falou Que aquilo ali a gente deve ver no final da quarta temporada Já que, bom, elas nem foram Começou a ser filmada ainda Passa? Morto O que a gente pode ver Foi que E o principal mesmo dessa temporada vai ser a terra Bom, agora o nosso inimigo, como mesmo o Jason disse Ele é a terra Então ele é uma coisa que a gente não pode acabar Ele é um inimigo que a gente não pode matar Que seria impossível derrotar E essa vai ser a maior problemática Obviamente da nossa temporada Também pode ficar sabendo um pouquinho sobre a Octavia, né Que a gente já imaginava que ia seguir um rumo bem dark Bem, tipo, sombrio E a própria Marie falou que é verdade E ela vai seguir Depois que ela matou o Pike por vingança Pra vingar o seu amor Ela vai seguir um caminho muito, muito do sombrio A gente não sabe como vai ficar essa relação Entre ela e o Bellamy também Que é o que as pessoas querem muito saber Eles vão se voltar a ser irmãos lindos, maravilhosos Caminhar pelos campos cheios de radiação da terra A verdade é verdade É que essa Comic Con Só deixou a gente mais e mais e mais ansioso Pra volta da quarta temporada É triste saber que a gente tem que esperar um ano Um ano maravilhoso Pra poder ver exatamente o que vai acontecer Mas até lá A gente com certeza vai ter imagens das gravações Vai ter vários spoilers pra vocês E tudo isso você encontra no The Rando de Brasil E aqui no vlog Foi um vídeo curtinho só pra gente voltar à ação Espero que vocês tenham amado ver minha cara novamente Ou não Não nos creram se vocês não gostaram de ver minha cara Por favor Obrigada E é isso então Bom, o resultado do nosso sorteio já tá na nossa página No nosso site Então corre lá pra ver se foi você que ganhou Você não pode perder a chance de ganhar uma camisa Uma capinha e um caderno, não é mesmo? Eles estão à espera de você Pessoa que ganhou Corre lá pra saber É isso aí Ficamos por aqui Espero que vocês tenham gostado Semana que vem a gente tem mais vídeos Pode voltar aqui que a gente vai ter mais vídeos E... Meio e minha e minha E aí E aí Obrigado.